Música Conhecida como a capital nacional do bordado, a cidade de Ibitinga busca outras alternativas para fomentar o turismo local e regional, aproveitando suas belezas naturais. Música A ideia é trabalhar aquilo que Ibitinga tem naturalmente, o Pantaninho, o Pantanal Paulista, que desde muito se diz dessa área, é uma área alagada, um rio, que passa inclusive por brotas, o rio Jacaré Pepira. E nós estamos querendo agora, em parceria com a USP, com o Rodrigo Raineri, trabalhar essa questão do ecoturismo de Ibitinga. Ibitinga é uma estância turística, não pelo bordado, Ibitinga recebeu esse título de estância turística pela questão do eco, por esses atributos ambientais que nós temos, que é o Varjão do Jacaré Guaçu e o Pantaninho, que é a área alagada do rio Jacaré Pepira. A gente está fazendo esse projeto com o objetivo de explorar esse novo segmento turístico no município, porque aqui já é conhecido como a capital nacional do bordado. Então a gente recebe vários turistas para comprar o bordado e também temos o turismo de eventos, que é forte no município. Porém, essa parte do segmento do ecoturismo, do náutico, dos rios, tudo de contemplação da natureza, ainda não é explorado. E a gente tem esse potencial tão grande, né, que deve ser explorado. Porém, a gente sabe que é uma forma sustentável, que a gente não pode causar grandes impactos ao meio ambiente. Então a gente está estudando aqui com o pessoal dos professores especializados da USP, com apoio também da faculdade, tem uma faculdade municipal que tem um curso de turismo, a gente vai pedir ajuda deles, com uma equipe toda especializada para saber qual é a melhor forma de explorar esse turismo sem causar degradação ambiental. É um ecossistema muito sensível, é uma área que já se pensou muito em fazer, por exemplo, passeios de barco, mas é uma área com rio estreito, que se for fazer passeios de barco lá, você pode inclusive degradar, né, derrubar o barranco. Então, essa parceria, esse trabalho hoje aqui com o pessoal da gestão ambiental da Exalc e também com o Rodrigo Raineri, é de buscar alternativas, conhecer o local e buscar formas de explorar, de trabalhar esse local de forma sustentável. Entre os apoiadores do projeto está o alpinista brasileiro Rodrigo Raineri, um especialista quando o assunto é ecoturismo e turismo de aventura. Antes de tudo, realizei um sonho pessoal, né, eu sou natural de Bitinga, o Pantaninho sempre habitou a minha mente, todo mundo sempre falou do Pantaninho, Pantaninho. Eu já vou indo na Alasca, vou indo na Antártica, vou indo no Everest, vou indo no Concavo, e nunca tinha voado aqui no Pantaninho, então é um risquinho na minha lista de coisas que eu já fiz, que eu queria dos meus desejos, né, então eu estou muito realizado. E eu amo esse trabalho. Qual que é esse trabalho? É justamente levar as pessoas para lugares da natureza, né, lugares onde Deus colocou um negócio maravilhoso aí para que a gente possa desfrutar com responsabilidade, com sustentabilidade, para que a gente possa deixar isso também para as próximas gerações. Então, a minha inserção nesse projeto aqui de Bitinga é justamente no desenvolvimento sustentável do turismo, no caso da minha especialidade, que é turismo de natureza e turismo de aventura. Então, hoje, o nosso objetivo foi avaliar o potencial lá do Pantaninho, possíveis entradas para a gente desenvolver algum roteiro de observação de aves, de observação de animais, safári, né, no Pantanal mesmo, fazem muito safári de observação. Puxa, a gente tem um Pantaninho aqui, do lado de casa, a gente pode fazer um safári. Eu consegui detectar quatro, pelo menos quatro entradas para o rio, então você coloca os barcos, né, os caiaques, os barcos, botas infláveis, o que você quiser, num reboque, coloca na água, qualquer pessoa, não precisa ser forte, se você entrou no rio, o rio vai te levando, você vai observando, remando um pouquinho, e depois tem os pontos de saída. Aí a gente tem também a represa, né, do Tietê, que represou o jacaré pepiro, o jacaré aguassu. Então a gente tem esportes náuticos todos aí, com esqui, jet-ski, remo. E temos a descida de São Lourenço, de Verão dos Portos, que vai desaguar também lá embaixo. Então dá para desenvolver muita coisa falando só de água em Ibitinga. Se a gente for falar de bike, de voo panorâmico com avião, tem um potencial gigantesco a ser explorado. Parceira importante no projeto, a ISAUC esteve representada nessa primeira etapa pelos professores Odaleia Machado Queiroz, Eliane Berlato e Luciano Mendes. O convite partiu da Prefeitura Municipal de Ibitinga, que temos aí o doutor Frauzio, que é o vice-prefeito, é nosso ex-aluno, fez toda a graduação e pós-graduação conosco, e veio buscar aqui apoio, apoio de pesquisa, e estamos então desenvolvendo um trabalho com eles de levantamento de dados e informações sobre a caracterização tanto da oferta turística que existente aqui em Ibitinga, no município como um todo, e tanto quanto da demanda, ou seja, a caracterização primária de qual é o turista que frequenta e que poderá vir a frequentar os atrativos existentes aqui, tanto os culturais, históricos, religiosos, turismo de compras e o ecoturismo principalmente, que é o que mais eles querem difundir aqui, a base aqui da bacia hidrográfica do Tietê. Tem umas coisas muito interessantes que, se a gente fizer direito, com responsabilidade, porque tem a parte do sistema de gestão de segurança também, não dá para você colocar um monte de gente no meio de um pântano, não tem uma forma de resgatar um acidente, alguma coisa assim. Então, pensando tudo isso, eu acho que a gente consegue desenvolver um turismo bem bacana aqui em Ibitinga e toda a região de Ibitinga. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL